A CIDADE NO BRASIL 14 ou 16 zaten sozinha É muito bom! Maldito! E aí, vamos lá! Então, eu aplaudo com vocês. Então, vocês. 3, 2, 1. E... 2. Não pode me enganar com o meu nome? Eu sou eu o 20 de marinha Não pode me enganar com o meu nome? Eu sou eu o 20 de marinha Quem já é o 20 de marinha E assim, vamos fazer um bom? Vamos nos botar com a mão Vamos fazer um pouco Então, colores, um, três, dois o que é isso? o 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 nao? worka isso, isso olha nossa, ela está ficando frutas o 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 4 o ranco, vamos ver E aí, galera! E aí! E aí! Assim, senti aqui, rapazinho de tudo que é bonito! legal! Netz do senso aqui! Super! Super! Agora vamos mudar, Capitão! Nós temos um novo Capitão! Clássinho! E as pessoas! Quem? Vamos! 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 Lớ, desculpe! Lớ, desculpe! Mares! commence! Estação agostativa! Tive com burу. Devo Imol att ball of course, Tive em menina! Super! Super! E então, dígatas, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... vamos lá. Be a girl, be a girl, be a girl, be a girl. Ho, boi, boi, braço. Então, agora, olha, olha, veja. Agora temos hết um um caos todos os capítanos, mas isso deve haver tão enlou, que é um, muito legal. Procalo, vamos! E aí Tchau, pessoal! Se inscreva no canal. Bom dia, pessoal. Este último final! Vou lá, vou lá, vou lá oi 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 eu vou lá, eu vou lá mais oi 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 E aí E aí E aí E aí E aí o seu dia é o seu dia não é o seu dia não é o seu dia Brava! Agora vamos para o outro e eu apresento todos juntos nós vamos para os seus amigos meus amigos quem é o campeão vai nos dar um vídeo que eu fiz e ele foi e ele vai ser mais um efetivo e ele vai mostrar quem nos deu e então Um abraço, um abraço, um abraço.